E aqui no Bom Prato é um grande dia de festa, onde celebra a 12ª edição do almoço tradicional beneficente para 1.300 crianças de 19 entidades. E olha, a criançada está se divertindo! Para o presidente do INDESC, é uma grande satisfação e alegria promover esse evento todos os anos, em homenagem ao Dia das Crianças. Muitas das crianças que vêm aqui, o único carinho que ele recebe é em referência ao Dia das Crianças. A criançada não deixou de lado o apetite, comeu com gosto o almoço e se deliciou com as guloseimas que foram preparadas com tanto carinho. E é de dar água na boca, viu? Nós estamos servindo coxinha de frango assada, a coxinha e a tulipinha, arroz, feijão, uma saladinha, alface, tomate, Tem o sorvete de sobremesa, a pipoca, o algodão doce e as guloseimas que eles levam. Esse é o Bruno, psicólogo social da Associação Bom Pastor. Ele menciona a importância de reunir as crianças em um espaço diferente com muitas interações, pois isso fortalece os vínculos entre eles. Sair do bairro, fazer um passeio diferente, só de subir em cima de um ônibus e vir para um lugar onde as pessoas estão esperando e estão se importando com elas, para eles já é uma alegria imensa. Claro, agora é a hora de ver se a criançada aprovou a festa antecipada do Dia das Crianças. Eu estou gostando bastante porque, tipo, muitas crianças não têm condições de ter isso e eles dão a oportunidade de fazê-las felizes, pelo menos um dia da vida delas, não um dia que pode vir em outros dias, eu já fico feliz tanto por mim, tanto por elas. O que mais que vocês gostaram? Nós gostamos da comida e dos docinhos. Vou pedir para minha mãe trazer o tanto do ano aqui. Obrigado. Obrigado.